Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luma do canal Girapig e hoje nós vamos fazer o famoso bolo de três ingredientes. Nós vamos precisar de um pacote de 350 gramas de rosquinhas, eu estou usando no sabor chocolate, uma colher de sopa de fermento em pó e duas xícaras de chá de leite. Vamos a receitar. Em um copo de liquidificador nós vamos colocar todas as nossas rosquinhas, em seguida as nossas duas xícaras de chá de leite e vamos deixar aqui descansar por cinco minutos. Nossas bolachas já descansaram aqui no leite por cinco minutos, agora eu vou levar para bater durante dois minutos. Já bati aqui por dois minutos, as bolachas estão todas despedaçadinhas, agora eu venho com uma colher de chá de fermento em pó e vou levar novamente para bater, agora só pulsando umas três, quatro vezes para misturar o nosso fermento aqui à massa. Eu tenho aqui uma forma untada e enfarinhada, agora eu venho, vou despejar aqui toda a minha massa e vou levar para assar em forno médio a 180 graus por 35 minutos. Nosso bolo já está pronto, desenformado. Vamos fazer uma caldinha bem rapidinha? Eu sempre faço aqui em casa, eu vou ensinar para vocês. Duas colheres de leite em pó, quatro colheres de sopa bem cheia de achocolatado. Eu gosto de usar o toddy, tá pessoal? Mas vocês podem usar aí da marca que vocês quiserem. Três colheres de sopa de água. Vamos colocar aqui e vamos mexer muito bem até agregar tudo. Olha como fica uma pastinha. Agora eu vou ligar o fogo no fogo baixo e vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de margarina sem sal bem cheia. E vamos misturar aqui até ferver. A margarina já derreteu toda e ela já começou a ferver. Agora aqui é só desligar e a gente vai estar jogando em cima do bolo. Já desenformei aqui o nosso super bolo de três ingredientes. Agora eu vou vir com a calda, ela quente e jogar aqui por cima do bolo. Olha que delícia. Agora vamos esperar esfriar completamente, que essa calda ela vai dar uma endurecida, vai ficar aquela casquinha crocante. E já eu volto para a gente poder estar experimentando juntos. Vamos preparar aqui um caputino para a gente estar tomando aqui com o nosso super bolo. Prontinho. Vamos levar para a mesa. Chegou a melhor hora, né pessoal? Hora de experimentar. Vamos cortar aqui. Pessoal, olha para esse bolo. Como ficou macio. Nem parece que é feito com rosquinhas. Vamos experimentar. Maravilhoso. Divino. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.